Olá pessoal, boa tarde! Está começando o Bate-Papo Esportivo aqui na tela da sua TV Horizonte. Um programa que fala tudo sobre futebol, com muita informação, opinião, debate e com a linguagem que o torcedor gosta. Vamos aos destaques do programa de hoje. Zagueiro Léo é punido pelo Tribunal de Justiça Desportivo e desfalca o Cruzeiro no sábado. Lateral Giovani recuperado já está à disposição de Anderson Moreira. Atlético de luto, pega Figueirense hoje pela Copa do Brasil. E se muito mais, agora no Bate-Papo Esportivo. Sejam bem-vindos ao Bate-Papo Esportivo. Pessoal, quem quiser participar aí das nossas redes sociais, mande aí sua mensagem para participar do programa com a gente no 985-0038. Participe com a gente e hoje aqui, os comentaristas de hoje, vou começar aqui pelo meu lado direito, como sempre. Leandro, seja bem-vindo, meu caro. Tudo tranquilo, novidades aí, Cruzeiro se aprontando aí e de repente pode pintar uma vaguinha para o Dedé nesse time, hein? Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos. É, né? A suspensão do Léo aí agora, né? Acho que tem peça de reposição. Pode aparecer o Dedé, né? Dedé vem bem aí, recuperou bem. Então, acho que o Dedé pode ser um sério candidato aí, acho que o Digão também, mas acho que o Dedé deve jogar esse jogo agora. Vamos falar sobre isso aqui no transcorrer do programa. Vinícius Grisio, seja bem-vindo aí. Atlético e Figueirense. O clima do Atlético não está muito propício para festa, para jogo, mas é um jogo importante hoje, né? Pois é, Bruno. Boa tarde. Boa tarde a todos. É ruim, né? Ter que jogar depois de tudo que aconteceu ontem, né? Depois da morte do Bebeto, o Atlético ter que jogar um jogo tão importante, tão decisivo, né? Sem direito a erro. São coisas do futebol, coisas do nosso calendário também. Se a gente tivesse um calendário um pouco mais folgado, acho que a CBF poderia ter pensado, inclusive, em mudar a data desse jogo. Mas, na atual situação, vai tirar o jogo de hoje e não vai ter onde colocar. Então, o Atlético vai ter que entrar em campo, vai ter que superar esse momento de dor, esse momento de perda e fazer a parte dele vencer o Figueirense. E o nosso convidado de hoje, vamos conhecer aí quem é o nosso convidado, aliás, vamos lembrar quem é o nosso convidado. Coloca na tela aí. Tá aí o nosso convidado de hoje, o centroavante Daniel Moraes, que disputou o último campeonato mineiro desse ano pelo Vila Nova. Daniel, seja bem-vindo aí. Boas recordações aí, hein? Se for, eu vou deixar pra você falar, porque se eu for falar os times que você passou aqui, cara, eu vou me perder e vou ocupar o programa todo. Você tá igual o Leandro. Isso aqui foi rodado, viu? Agora, vamos lá. América, Cruzeiro, e daí você ajuda aí. É, vocês conseguiram me achar com a camisa 10 ali, só que é o povo da Suécia lá, maluco, né, de dar 10 pra mim, né? Caneludo, Leandro, jogando com a 10 é ruim. Qualidade, qualidade, pô. Isso foi, começo aqui pela América, né, Cruzeiro, Suécia. Os últimos anos, eu fiquei dois anos pelo Náutico, né, na Série B, o último ano pelo Paraná Clube e agora o mineiro pelo Vila Nova. E disputei, né, outros campeonatos também aqui, por outros equipes aqui em Minas também, mas menos que o Leandro, né, mais velho, mais rodado. Eu já vi que a gente vai ter muita história pra contar aqui, viu, Leandro? Então, o pessoal de casa, se prepara aí, porque o Daniel e o Leandro, essa dupla não é fácil, não. Agora, vamos pôr a Ana Cláudia pra participar com a gente. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Breno. É isso aí, boa tarde a todos, pessoal de casa. Mande a sua pergunta no nosso WhatsApp, no 984-950038, 984-950038, ou você pode mandar a sua mensagem também pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook da TV Horizonte. Mande a sua pergunta para os nossos comentaristas. Bom, e vamos começar, então, falando dessa rodada do final de semana. O América, né, que tá se preparando pra pegar o Boa, algumas novidades aí pro Anderson, né, com essa volta do Giovani. Já treinou, a América treinou hoje pela manhã, o Giovani já tá à disposição. E tem agora, possível, a notícia de última hora aí, a possível volta do Rui, o meio campista que disputou ano passado pelo América. Que tava no Curitiba. E aí, Gris, são boas notícias pra torcida americana? Um jogo contra o Boa? Não, é boas notícias, né. O Rui foi bem no ano passado, né. O Rui tem alguns problemas físicos que já vem acompanhando ele nos últimos anos. Ele teve esses problemas lá no Curitiba, não por acaso foi liberado. Veio pra América também, teve que lidar com isso, teve algumas dificuldades. Mas é um jogador tecnicamente muito bom, né. Tem um bom chute de fora da área, um bom chute de média distância. É um jogador que tá faltando um pouco no time do América, né. Esse jogador de organizar, esse jogador de ser o principal responsável ali por organizar as jogadas de ataque. O Renan Oliveira oscila muito, né. É um jogador que tem oscilado bastante. Então, acho que a volta do Rui, se ela acontecer, pode ser uma boa notícia aí pra América. Daniel, você tava lá no Vila Nova, você enfrentou aí a América, enfrentou boa. A gente tá vendo a América hoje, a gente sempre fala aqui no programa, o objetivo dele é fazer um time bem estruturado pra no campeonato brasileiro não cair, não ficar naquele sobe e desce. Como é que você vê o time do América hoje? Ah, eu vejo o time do América muito forte, bem estruturado. Eu até brinquei com o pessoal lá agora no jogo, a gente jogou sábado, né. Que agora é a época boa da América, né. Eu peguei as vacas magras na América, mas a América vive um bom momento. Acho que é, sim, um grande candidato aí pro título, né. Todo mundo tem apontado muito o Cruzeiro, mas eu vejo também o América aí com condição de chegar nessa reta final. Anderson Moreira, um cara muito inteligente, consegui surpreender. Mas pra isso, né, Leandro, o América tem que ter humildade, tem que ter um sinal de alerta ligado o tempo todo, porque um jogo único, de mata, mesmo sendo dentro de casa, qualquer erro agora pode ser fatal. O América não pode mais errar. Não, agora não é o momento de errar, né. Mata, mata. Igual você frisou muito bem, a equipe do Boa, o Daniel pode falar até que jogou contra. O poder defensivo dele é muito forte. O Sidney, ele arma uma equipe muito defensiva. Então, com certeza, vai usar o contra-ataque ali. E o América, por estar jogando em casa, vai querer sair de qualquer maneira. Então, acho que é um jogo de inteligência. Então, mas é, não pode errar. O América tem que voltar a jogar bem, né. Acho que é importante isso, voltar a jogar bem. Tem umas peças que tem qualidade. Então, acho que esse jogo é muito importante pro América, mas tem condições de vencer a equipe do Boa. Eu vou te perguntar, mas você não pode virar e falar que o injustiçado foi o Vila Nova, não. Porque você vai estar legislando em causa própria. Dos times do interior aí, desse que você disputou e jogou contra eles, quem que você viu aí que é o time mais forte que a gente pode dizer que pode, de repente, surpreender nesse mineiro aí? Mais forte do interior. Boa pergunta, viu. Eu até acho que essa forma do campeonato interessante. A gente vai conseguir, talvez, ter uma surpresa ou outra, né, do time do interior, sim. Mas é o Tom Benz. Eu vejo o Tom Benz. O Tom Benz tem um time muito encaixado. Jogadores que a gente jogou contra ano passado na Série B, muitos jogadores da Série B. Então, assim, é um time que eu acho que pode surpreender no interior. E o Vila? O que aconteceu que o Vila não conseguiu num campeonato que a gente fala aqui, né? O Panze gosta de falar aqui que a primeira fase não vale de nada. Mas de 12, classificavam 8. Dois caíam e dois ficavam ali sem acontecer nada com eles. E aconteceu isso com o Vila. O Vila ficou numa zona intermediária. O que aconteceu, né? É, foi uma pena mesmo, né, Breno? A gente sabe que para um insucesso de um clube tradicional igual ao Vila, é uma série, né, de fatores. Infelizmente, o Vila hoje, ele, esse ano, ele optou por investir menos. Ele fez um investimento mais forte ano passado. E esse ano já segurou, né, fez mesmo um time para não cair mesmo, infelizmente, né? Até é uma realidade ruim para um time que tem uma camisa muito tradicional, né, aqui no estado de Minas. Mas, assim, a gente tem também que ser sincero. O Vila, ele precisa realmente olhar para a grandeza que o time já teve um dia e resgatar esse momento. É difícil, né, Vinícius? A gente vê um time com a tradição do Vila ficar fora, né? Porque o Vila já proporcionou tantas coisas no passado. Você acha que o Vila ali parou no tempo? É difícil, né? É uma série de fatores, né? O Vila, que foi um dos clubes que encabeçaram a mudança de regulamento, né? A mudança para que se classificasse em oito times. Eu estava até vendo ontem, se eu não estiver enganado, ou anteontem, o Manula, diretor lá do Vila, ele fez um levantamento no Twitter, que o Vila fez um gol só no primeiro tempo, em todo o Campeonato Mineiro. Então, em todos os jogos, ou ele saiu no intervalo perdendo ou empatando, na melhor das hipóteses, né? Teve algumas dificuldades, realmente, ao longo do campeonato. Acho que falta um pouquinho mais de apoio da cidade, né? Apoio da torcida, dos empresários de Nova Lima. Nova Lima é uma cidade onde tem dinheiro, onde tem condição, tem grandes empresas ali que poderiam ajudar um pouco mais o Vila a se reestruturar. Mas, por muito tempo, ele ficou bem largado. Eu acho que essa turma que tem chegado lá agora, o Manula, principalmente, tem tentado colocar a casa em ordem, colocar as coisas no lugar. Mas a gente sabe que é difícil, né, Daniel? É pouco dinheiro para se reestruturar um clube do interior. É mais complicado ainda do que pegar um clube grande da capital. Bom, pessoal, agora eu tenho uma dica aí para vocês. Pessoal, agora vamos falar sobre um dos grandes parceiros do nosso programa, a Mundiali. Hoje, ela é uma das melhores e maiores empresas de vendas à distância e atendimento online do Brasil, porque investe no treinamento do seu time e no desenvolvimento de soluções tecnológicas exclusivas. São mais de 15 anos em campo, fazendo belas tabelinhas com grandes empresas de telefonia, do mercado financeiro e de seguros. E tem novidade por aí, a Mundiali está preparando um novo espaço na sua sede 100% dedicada à inovação. Sabe aquelas famosas empresas que desenvolvem tecnologias de ponta pelo mundo? Aqui em BH também tem uma. Mundiali, você conectado com o sucesso. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre as últimas notícias do Cruzeiro. Não sai daí! Mundiali, você conectado com o sucesso.